Tá começando o esporte por esporte, vai levar de sua norte, sua resenha esportiva sem igual. Armando Gomes deixa o clima envolvente, pra alegrar o ambiente tem o toque musical. Você agita, participa e comenta, se diverte não esquenta, se o seu time perdeu ou ganhou, a hora é essa, sua sorte está chamando, só você participando para ser o vencedor. Se segura na cadeira, se segura na cadeira, vem pra cá, se a gente no sofá, é pra já, quero ver você em casa, participa. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera, a equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera, a equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera, a equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. A bola rola, leve e solta por aqui, olha nesse time só tem fera, a equipe do esporte por esporte, entra em cena e faz a festa da galera. Aqui o compromisso é com a verdade, a nossa autenticidade, vem da nossa independência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali com o bate forte, e é líder de audiência. Por isso é que o esporte por esporte, joga ali com o bate forte, e é líder de audiência. Deus existe. Com o próprio Aldo Neto, que integra a mesa prazerosamente aqui à nossa direita, fazendo parte, portanto, da escala de hoje. E o Felipe, evidentemente, há de convívio, né? Que o Aldo está integrando a mesa, portanto. Calma, mano. Oi, Gâncio, boa noite. Muito obrigado, filho. Você é uma figura maravilhosa. Você me lembra o Gâncio do fim aqui, com raciocínio bom, mas um tanto quanto lento. Não era o Gâncio assim? Além do Aldo Neto, a presença do companheiro Samir Carvalho, que integra a mesa aqui ao meu lado também, grande Carvalhinho. Tem o Flávio Antunes, nosso querido Flavinho, fazendo parte também da escala. E o companheiro, nosso querido jornalista Leonardo Barbosa, me dá o prazer da presença aqui na mesa também. Pronto? Então pronto. Isto posto, vamos aos fatos. O Aldo, vou começar. O destaque fazendo uma pergunta. Aliás, cabe mais pro Samir. O que é de verdade nesse bloqueio do dinheiro do Santos? Por favor, quem é que pode explicar isso? Ah, eu explico. Tudo. É, quem bloqueou e por que bloqueou é o caso do choque. Aquele grande negócio que dá um emprego. Sim, mas no bloqueio é só o da Doi, é só isso. É só o da Doi. Dá o dinheiro, dá dinheiro pro Santos, que tem que pagar três vezes mais, cinco vezes mais, por causa do Leandro Damião. Aí tem o Lucas Lima no meio, aquela confusão toda lá que todo mundo já conhece. Fruto, herança da gestão anterior, que ainda hoje, nos dias de hoje, como no futebol, também na parte da iniciativa, atrapalha o Santos. É, eu quero dizer pra você o seguinte, que várias pessoas me perguntaram na rua, inclusive alguns amigos aí pro WhatsApp, telefone, celular. Bloquearam o dinheiro do Santos. Bloquearam o dinheiro... não, bloquearam o não. Está... qual é o nome que se dá jurídico? É subjúdice, né? Como é que fala? Enquanto o dinheiro, ninguém mexe. Deixa o dinheiro lá. Tem um... Depositado. Mas está lá. Mas de qualquer maneira, é uma situação chata, né? Porque... Vem mais pepino. Vem do Leandro Damião aí, você sabia, né? Isso é claro. Tá bom. Sabia? Boa noite, Armando. Boa noite a todos. E esse negócio da dói, dói, né? Gostou dessa piada, não? Dói. Dói, né? Dói. Dói, dói muito. Dói muito, né? Armando, meu... Tá ruim o microfone? Tá, assim, fechou o casamento. Manda agora. Foi bom que ninguém ouviu minha piada ruim. Em relação ao Santos, vou falar dos jogadores que estão partindo, né? O Kleber foi embora, pelo menos até o final desta temporada. O jogador foi emprestado ao Curitiba. É uma perda, é uma perda irreparável. Ele era a sexta opção da zaga, mas também é a segunda contratação mais cara da gestão Modesto Roma, ou pelo menos neste ano, né? O Bruno Henrique foi a contratação mais cara e o Kleber foi a segunda. O Santos pagou sete milhões, quase sete milhões e meio aí, de reais pelo zagueiro, que chegou com status de titular, mas acabou não se firmando. Você aprovou quando contratou, não aprovou, Sérgio? Eu aprovei, eu aprovei sim. Um jogador que, na época de Corinthians, ele tinha uma virtude, ele era rápido, era um zagueiro rápido. A bola aérea também dele não era ruim. Então, passou pela Alemanha, só que a gente não viu, né? O problema é que a gente não sabia das questões físicas, das lesões. E o Departamento Médico do Santos aprovou. E parece que o jogador tem genovaro, né? Que é aquele joelho, aquela perna de alicate, né, mano? Coitado, mas ele tenta jogar, né? Eu não sei se eu estava, não sei se foi no Peru, acho que foi no Peru. No Peru, na Colômbia, estava lá. A gente via que ele queria jogar, fez gelo, o avião todo, fazendo gelo, fazendo gelo. E ele jogou bem o jogo lá fora, né? Lamentável, né? Jogou. Jogou. Foi um dos melhores em campo. Jogou bem. Pode ter desaprendido, né? Mas também para ficar aí como sexta opção. É, ele teria mesmo que embarcar, porque hoje, ainda mais o Luiz Felipe voltando agora, o Gustavo Henrique foi bastante elogiado pelo Levir, ainda tem a zaga titular do David de Brás e o Lucas Veríssimo. Então, realmente, o Nogueira está à frente dele, né? A situação do Kleber não estava boa. Ele vai ser emprestado, jogador com salário de 250 mil, né? Já que eu sou o Samir Cascaro, né? Como diria o pessoal do Quebrando a Rotina, né? É. Faz falta, né? Aquela molecada. Dá um Cascaro aí. Eu dou o salário dos jogadores, não tem problema, não. 250 mil, o Santos vai pagar 100 mil e o Curitiba vai assumir o restante. Ele fica até dezembro, uma economia boa aí para o Santos, né? 600 mil, acho que até o final do ano. É um negócio maravilhoso. O Santos vai pagar 100 mil reais por mês para não ter o produto. Vai pagar 100 mil reais todo dia 6 para não ter o produto. Olha que raciocínio. Ele diz que é uma coisa boa. Os males o menor. Não é, mano, não é uma coisa boa, é menos ruim. É isso, menos ruim. Colocou melhor, é menos ruim. Menos ruim, né? Então, e junto também com o Kleber, né? Já para encerrar esse destaque, o Flavinho, ele é ansioso. Quando eu faço o programa com o Flavinho, o meu olho fica assim, eu só fico vendo ele lá. É, não, porque é só para que eu faça ele de motivo. É, depois ele quer falar tudo. Aí o destaque dele é maior do que o de todo mundo. E para encerrar, o Rafael Longuini vai também até dezembro jogar no Curitiba por empréstimo. Esse, o Curitiba vai arcar com o salário todo integral dele. Perfeitamente. Flávio, você? O salarinho menor. Boa noite, Flavinho. Boa noite, Armando. Aos amigos à mesa, os amigos de casa. O Rafael Longuini só vai até dezembro. Ele não pode ir durante os cinco anos que ele tem em contrato? Você também. Não, porque... Nunca vi você tão duro assim. Que veneno. Era um contrato de... Foi cinco anos, né, com o Rafael Longuini? A renovação do Curitiba. Cinco anos de contrato. Um cara que nunca jogou como titular. Mas pera um pouquinho, Flavinho. Jogou uma vez ou outra, mas já assustou. Mas quem pediu para renovar porque não entrou com gol mesmo? É, mas isso aí não interessa. Quem pediu. O interessa é quem comanda. Ah, mas se quem tem a caneta, contrata, se ouviu o técnico, apanha aqui também. Não, não, isso é conversa furada. Apanha aqui também. Conversa furada. Se o treinador pediu... Não apoiou quando contratou o Nogueira, sem o técnico. Se... Se... O Nogueira é o mais barato deles todos. O Nogueira... Se o treinador pediu, assim como pediu para contratar o Leandro Donizete por dois ou três anos, que foi o Leandro Donizete, e a diretoria fez, é porque a diretoria cometeu o erro. Porque quem manda é a diretoria, o presidente. Quem manda é o erro. Então acertou contratar o Nogueira, você tá me dizendo? Nogueira? É? Não. Porque até agora ele não mostrou. Porque contratou sem o técnico. Sim. Aqui apanhava porque não viram o técnico. Não, mas até agora o Nogueira não mostrou que deveria ser contratado, Waldo. Até agora o Nogueira não mostrou que não tinha necessidade. Eu quero entender se é erro ou é aceito ou vir o técnico para contratar o jogador. Cada hora que eu escuto uma coisa... Você tá usando um erro de exemplo para querer cobrir outro erro. Eu queria entender, só isso. Entendeu? O Nogueira... Qual que é o certo? O Nogueira não foi uma boa contratação, mas o Flavinho tem razão. O presidente não pode... Imagine, eu dou uma sugestão... O Nogueira não foi uma boa contratação? Não, eu dou uma sugestão para o Armando. Armando, ó, vou trazer um cara aqui no programa, tal. Ó, só que você vai pagar para ele aí 15 mil por mês. O cara não tem muita experiência, tal, tal. O Armando não tá bom, você pediu, eu aceito. O Armando vai aceitar? Quem manda é o presidente. É, eu não vou falar mais nada, eles falaram do meu de saque. O negócio é o seguinte, Armando, o Aldo gosta de todo mundo. Você deu a palavra primeiro para ele, mas ele quer entrar no de saque de todo mundo. O Nogueira, ele tá aí, mas se não tivesse, não fazia diferença nenhuma. E contra o Sérgio Nogueira, não acreditaram no Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo, no início do ano, todo mundo questionava e o cara virou. Entendeu? O Rodrigão que tu conecta, tá indo ser vendido aí. Não, mas o Rodrigão pode ir lá no Bahia, ele vai fazer gol. No Bahia, eu quero ir na França. Não, para com isso. Agora, a situação do Kleber é outra. Porque o teu amigo Dorival, Aldo, ele tinha razão de não colocar para jogar, porque realmente ele não estava bem. Mas o Longuini, eu já falei. E só para finalizar, eu não queria voltar ao assunto, mas eu vou ter que falar de novo, né? Porque até agora não dá para entender, poupar os jogadores na última segunda-feira, sendo que você teve a semana toda de folga. É, ainda acreditável. Se tivesse jogo na quinta-feira ou na quarta, também não justificaria. Também não justificaria. Mas você teve a semana toda para descansar, meu Deus do céu. Acho que o exame físico é importante, tem que ser ouvido. Agora, eles deveriam pelo menos estar no banco. E mais, para abrir para jogar quem jogou, quem tinha que jogar era Arthur Gomes e o Yuri da base. Aí, a gente ia entender um pouco melhor. Não, não, mas o Arthur não vai jogar, Aldo, porque o Thiago Ribeiro está no elenco. O Thiago Ribeiro está no elenco, é experiente, então ele vai ficar na frente por esse motivo. Porque se o Thiago Ribeiro também já tivesse saído do Santos, que a diretoria deveria ter tido essa atitude lá no início, com todo o respeito que ele é um jogador que tem uma qualidade boa, mas para o Santos já não dá mais. Ele pode jogar em outros clubes. O Arthur estaria tendo mais oportunidades. Então, isso aí são tudo detalhes de planejamento, mas eu não queria falar, mas falei de novo, porque poupar esses jogadores com uma semana livre, em seguida ao jogo, é mais absurdo ainda. Por isso é que o Carlinhos botou lá na padaria Santista, no Canal 5. Já responde de novo aí, Bill. Ele colocou, vai poupar, como é que ele vai poupar no inferno? Não, como é que foi? Poupa a tempo. Ah, é, é, vai poupar, como é que é, Bill? Como é? Poupe a nossa paciência. É, não poupa, poupa a nossa paciência. Depois o Bill coloca essa faixa aí. Quando isso deixa eu pegar, olha aí, está a faixa aí. Levi, vai, como é que está? Vai poupar no poupa a tempo. Poupe a nossa paciência. É, não podia ter tirado de uma só vez o Copete e o Bruno Henrique. Tira um, depois tira o outro, tira o outro, depois tira o outro. Agora não pode tirar os dois juntos. Você tira a força toda. Você tem um motor de tantos cavalos, você tira a metade, ou mais da metade, se o teu motor não sobe a serra, né? Deixa eu garantir o destaque aqui do meu amigo Leonardo. Quanta besteira que você ouviu até agora, né, Léo? Imagina. Prazer, Armando. Está novamente aqui, aos amigos da mesa. Então, sobre poupar, a gente vai ter uma polêmica em breve, né, que vai ser do jogo contra o Corinthians, que vai ser antes do jogo da Libertadores. O Santos enfrenta o Curitiba agora, depois o Corinthians no outro fim de semana, e na mesma semana enfrenta o Barcelona. Então, o Santos vai... O Corinthians é dia 10, né? Tem o Cruzeiro ainda no meio. Tem o Cruzeiro no meio ainda. Tem o Curitiba, o Cruzeiro e o Corinthians. Mas o Barcelona com o Neymar ou o Senema? É o de Guayaquil. Ah, bom. Ganhou do Real Madrid das Américas. É o Barcelona de Guayaquil, do Recador. Esse jogo será realizado no próximo dia 13, quarta-feira. E não vai poupar nesse jogo. O Léo levantou a tese aí. Eu duvido que o Levi vai poupar no Clássico contra o Corinthians na Vila Belmiro e vai viajar pra Guayaquil no dia seguinte. Aí realmente quebra a tese. Uma semana livre que você tem pra não poupar e você acaba poupando os jogadores. E outra, deu dois dias de folga também. O Santos só voltou a trabalhar hoje. Tanto assim, teve jogador que viajou até pra Europa, não teve? Olha, eu não duvidaria se ele poupasse alguns jogadores, não. Pensando na Libertadores, o Santos... O Zeca foi buscar o passaporte dele. É, o Zeca já voltou. Voltou com o passaporte. Então, mas no caso aí, o Santos joga domingo, dia 10 de setembro, contra o Corinthians na Vila, não é isso? Isso. A viagem, a viagem... Eu não sei a logística ainda do Alexandre Seorim, não tomei conhecimento, o Santos também não divulgou. Mas eu acredito que o Santos joga com o Corinthians no domingo... E já viaja em seguida. E na segunda-feira já viaja. Talvez viaja no domingo. Não, não. Viaja, acho que viaja na segunda. Não sei. Vou procurar saber. Treina na terça lá no Equador. Viaja no domingo depois do jogo ainda? Porque não, não, não. Viaja na segunda-feira. Isso aí depende quando a logística do Santos for divulgada, né? Porque até agora a gente não tem... Mas você concordou com essa poupança? Nessa última, não. E quanto o Corinthians, se tiver algum jogador para estourar, pode ser que seja necessário poupar. Mas, em geral, não. Porque o Santos, caso não ganhe Libertadores, vai ter que lutar pela vaga no brasileiro, né? É impossível falar que deve poupar jogadores, né? Já tivemos esse exemplo em 2015 com o Dorival. Escolher um campeonato e ficamos sem nenhum, né? É. Porque, é... Eles estão poupando jogadores. O Renato Gaúcho, no domingo, ele ganhou o jogo ontem, né? 1x0, tudo bem. Mas no domingo ele alertou que ele está poupando jogadores do Grêmio. Jogou com o time em reserva. Ele que é o vice-líder do campeonato brasileiro. Porque prefere chegar a Libertadores do ano que vem pela Copa Brasileira ou Libertadores sendo campeão. Quer dizer, os caras estão trocando um título pela Libertadores do ano que vem. Pela classificação para Libertadores do ano que vem. E que nem sabem se vão ganhar. Estão trocando um título de campeão brasileiro. Sem saber se vão ganhar uma competição que é mata-mata. Que você joga mal, pode perder uma noite. E o cara está trocando isso aí. O Renato Gaúcho, o Cruzeiro também acho que entrou com o time em reserva. O Santos poupou jogadores. O Renato fez isso com o Fluminense. Não, ele fez isso com o Fluminense. Ele apostou tudo na Libertadores. E falou, vou passear no brasileiro. Quase caiu. E quase caiu naquele... E perdeu o título da Libertadores e o Fluminense quase foi para a Série B. Que ano que ele falou isso? 2014, né? 2007, eu acho. 2007? É, faz um tempinho já. Há 10 anos atrás ele falou isso? E ele é, turuturundu. Não, acho que foi um pouquinho depois. Em 2007 o Grêmio foi para a final, né? Com o Boca. É porque ele falou, eu me lembro que ele falou, vamos ser campeão. O Grêmio eliminou o Santos em 2007? Foi em 2008. 2008, é. Seja como for, falou bobagem. Porque acabou não ganhando a Copa do Brasil. A Libertadores, é. A Libertadores. Era a Libertadores. Era a Libertadores. Final contra a Lidu. Então, ele raciocinou o seguinte, eu ganho a Libertadores, por ser campeão, já tenho cadeira cativa para o ano que vem. Então, aqui no Brasileirão, que estou disputando atualmente, vamos brincar com o que ele falou. E isso, Armando, e isso, e veja bem, isso aí, o Renato Gaúcho falou, mas aqui no Santos também fizeram. Todos os clubes gostam de fazer isso, de dar prioridade para uma competição. Por que que esses clubes, então, não fazem um planejamento o seguinte, vamos focar só numa competição o ano que vem. Daí a gente faz um elenco menor e a gente só joga uma forte. Vamos ser campeão brasileiro. Não, não precisa classe. Vamos, vamos. Daí faz um time mais enxuto. E dá mais diferença em calendário esse ano. Faz que nem o Corinthians, que está só no Brasileirão. Já disputa o Corinthians, o brasileiro. Eu ia te perguntar isso, Flavinho. Você acha que o Corinthians não pensou nisso? Não, não pensou, Samir. Porque o Tite, olha só, o Carilho é o filho do Tite, né? É? É. Ah, achei que era filho de outra coisa. É brincando, né? O filho do Tite. Como tem o filho do Guardiola. Deixa pra lá. O filho bastardo. É, o Guardiola. O filho do Tite, o Tite, ele sempre fez isso, Flavinho. Lembra no ano passado que ele queria poupar na Copa do Brasil? Ele bateu de frente com a diretoria do Corinthians no retrasado. Que o Santos eliminou o Corinthians na Copa do Brasil. Ele queria já abrir mão nessa competição faz tempo. Mas, peraí. Ele teve que entrar com os titulares na Vila Belmiro. Teve um problema interno no Corinthians. E no segundo jogo, que já tinha tomado 2x0, ele poupou. Mas ele queria ter poupado no primeiro. Ele queria abrir mão já da Copa do Brasil pra focar no brasileiro. Você acha que o Carilho não pensa como ele? Não, não pensa porque... Primeiro que ele não tem a moral do Tite pra fazer isso. Agora, você tá falando que o Tite quis poupar no primeiro jogo. Eu não lembro disso. Eu sei que ele poupou no segundo. Mas ele poupou porque o Santos já tinha dado 2x0. Agora, no primeiro jogo, ele veio com o time titular aqui. Entendeu, Samir? Eu não vejo os treinadores querendo poupar na Copa do Brasil na Libertadores. Eles querem poupar no Brasileirão. Não dá pra entender isso. Então, poupa na Copa do Brasil na Libertadores. Você me responde uma pergunta de cunho pessoal, em antecipando os fatos? E falaram que já estão antecipando Amigos Secretos, de celebridade, que você tá participando. Você tirou o Lucas Silvestre e que você vai mandar um livro chamado o burro com sorte pra ele. É isso mesmo? Eu não participo de Amigos Secretos. O Armando não entendeu o que você falou. Não entendi. Achei a besteira também. É, eu também achei. Lucas Silvestre. Olha quem ele foi lembrar. Não, não, é que falaram isso. A oportunidade é agora que eu tô com o Samir. Eu não falo com o Samir, não é meu amigo? Pô, tá aqui na mesa, eu tenho que perguntar. São 11 horas e 35 minutos em torno da Baixada Santista. Estamos ao vivo, senhoras e senhores. Em nome de Braga Pneus, lá na Bitancur. Braga, 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 aquele cafezinho gostoso e 70 itens disponíveis pra lidar com o seu automóvel. Braga, Bitancur, 259, pertinho da Conselheiro Neves, lá com o meu amigo Carlinhos. Vou fazer uma coisa aqui, vamos conferir pro pessoal do Estrela. Pode ser que estão vendo o programa no circuito interno, tem quatro televisões. Estive lá hoje almoçando com dois grandes amigos seus e mandaram abraço. Dois ex-amigos meus? Amigos seus e contei lá aula e seus cílios. Por que ex? Não, dois amigos seus. Ah, entendi, dois ex-amigos. Encontrei com Laura, Vitor e Vinícius, mas o Rafael Vitor e o Orlando Rolo mandando um abraço pra vocês. Estivemos hoje. O Orlando Rolo, que foi vice-presidente do Conselho, é isso? O próprio. Um abraço ao Rolo. E o Miguel, o pai dele, o Miguel Rolo, ele acompanha o programa sempre. E tanto é verdade que ele conta aquilo que a gente fala aqui. O Orlando Rolo. O Sânio contamos também Sadal Nacal, não secretário de escola. Grande Sadal. O Orlando Rolo, que é o maior conhecedor do Estatuto do Santos, do Conselho. É o sucessor de Ernesto Vieira. Conhece muito, conhece muito. O Ernesto Vieira conhecia, mas... São 11 horas e 36 minutos em toda a bachada. Vamos fazer uma coisa aqui com a Estrela de Ouro Futebol Clube. O clube da família nipônica. Confira o lote de e-mails. Seja bem-vindo ao clube Estrela de Ouro Futebol Clube. Tradicionalmente familiar, restaurante gastronômico oriental, com espaços para práticas esportivas e realizações de eventos corporativos, festas ou uma simples reunião de amigos. Jantar à la carte e festival de comida japonesa. Estrela de Ouro Futebol Clube. Avenida Rei Alberto I, 372 Ponta na Praia, em Santos. Telefone 3261 4511. Estrela de Ouro, o clube da família. Pois não. Eu não sabia. Tem Vila Belmiro na Praia Grande, então, né? Se tem Vila Belmiro na Praia Grande? É, parece que tem. Não, Vila Belmiro... O Linho Coloreto, da Vila Belmiro na Praia Grande, faz uma pergunta aqui. Ele pode ser da Vila Belmiro, mas está escrevendo na Praia Grande, né? Essa blusa de frio do programa, que o Flavinho e o Samir estão usando, ficou show. Parabéns, onde eu posso comprar uma? Muito obrigado. Depois de 20. Entre em contato com o Flávio Antunes, que você vai ter a blusa. Com o Flávio Antunes? É com o Flávio ou com o Samir? É. Ou com qualquer... Entre em contato. Entre em contato. Pode entrar que a gente vai... A gente dá um jeito. Fica tranquilo, meu amigo. Vamos lá, futebol. Aí, o Cláudio Fernandes de Oliveira do Gonzaguinha de São Vicente, abraço ao Gonzaguinha. Pergunta para a Samir Cavalho. Samir, é verdade que o Dorival colocou o Santos na justiça por não ter recebido salários atrasados de premiações? Sempre isso no Santos, que fica com o bom pagador. Passa a digestão para outro e é a mesma coisa. Ainda bem que eu prestei atenção na pergunta, né? Porque tem meia verdade aí, né? Ele não está tão errado, mas não está totalmente certo. O Dorival não colocou o Santos ainda na justiça. Mas colocou na imprensa, né? Aí, não sei se foi ele que vazou, né? Ele disse que não foi hoje numa entrevista do Bate-Bola. Ele falou que ligaram para ele na semana passada perguntando e ele não quis falar sobre o assunto. E quem foi que deu o furo? Foi a ESPN Brasil. E onde passa o Bate-Bola? Na ESPN. Ah, só para saber. É a multa recisória e também premiação, que é a premiação ainda do total... Da classificação da Copa Libertadores da América do ano passado. Qual que é o total? 3 milhões. O Dorival não confirmou o valor, mas confirmou a dívida e disse que acredita que o Santos vai pagá-lo. 3 milhões, Armando. Meu Deus, não é muita grana, né? É uma brincadeira, Armando. Você vê que aquele Big Brother, aquele programa horrível, para a gente aguentar aquilo lá, é 1 milhão. Você, para mandar um técnico embora, você paga 3 milhões de reais para mandar o Dorival Júlio embora. Nada contra, nada a favor. É que eu acho muito dinheiro. Eu acho que o dinheiro dos clubes não pode ser manuseado assim, dessa forma. Quando se contratar o Dorival Júlio, poderia ser Pedro, Paulo, Joaquim, Antônio, Manoel. Estou dizendo o seguinte, a maneira é errada. A fórmula, você pode ter uma multa, uma coisa, mas 3 milhões... Desculpe, Armando, a situação financeira do país, está ninguém pagando ninguém, ninguém recebendo em dia. Não estou querendo justificar. Está errado, está devendo ter que pagar. Sim, está errado, mas é muita coisa. Também está errado encobrar a imprensa. Pega o telefone, liga e cobra, pô. Coloca pela imprensa e pode dizer que não foi ele. Foi quem, então? O Levi Cooper? A minha pergunta não foi respondida. Eu perguntei. Aliás, a minha não. Foi do telespectador. Sim. Não foi nem minha. Estou tomando as dores aqui. Se ele colocou na justiça... Ele entrou... Não entrou. Não entrou na... Não. Entrou na imprensa. Então... Ele disse que não. O Dorival Júlio não entrou na justiça contra o Santos. A resposta é essa. Senão o telespectador fica tonto. Se ele tivesse entrado na justiça e reportado isso, é diferente. Porque hoje em dia é possível ver os processos que estão na justiça e a minha sabe disso. Mas... O cara pega ali e depois vai no mesmo lugar que saiu. Ora, não. Eu não disse nada. Ah, me poupa. Vamos fechar o bloco aqui. Mais uma. Mais uma. Vamos lá. Armando, o Anderson Tadeu... Anderson Toledo, desculpe. No Embaré? Em Baré. Pergunta-se. O Santos ainda não pagou o Damião. O que que fez com os quase 300 milhões que entrou em caixa na gestão do Modesto e a dívida só aumenta? O Conselho não observa isso? Eu acho que o... A opinião minha, o Leandro Damião, é a bola de gás. Então, você chega lá. Essa bola vai estourar. Essa bola vai estourar. Já não está estourando na justiça? Muito. Já está tramitando a nível judicial. Isso é o eco. Não é o SJT lá, é o Supremo da Justiça do Trabalho. Sim, é o eco que ficou. É que tinha que mudar a linha, irmão. De uma transação feita por uma pessoa que nem era diretor do Santos. Era o senhor Renato Duprá. Quem era o Renato Duprá? Diretor do Adói. Quem era para contratar o Leandro Damião? O que é que ele representou no Santos? Que cargo que ele teve no Santos? Você lembra, Leonardo, algum cargo do Duprá no Santos? Sim, não. Diretor social, jurídico? Ele foi patrocinador do Santos. Sim. A Unicór. E tem direito de chegar e contratar. Ele é assessor do Pelé. Sim, então ele tem que contratar com o dinheiro dele. Ele representou a Dói até outro dia aqui no Brasil. E segundo consta, o Líbio, será o quê? Sócio do Trump. O dono aí da Dói está procurando. Armando, ele não tem culpa de nada, Armando, o Renato Duprá. Porque ele representava a Dói como... Culpado é quem fez o negócio. Eles colocaram as cláusulas e o presidente do Santos... Mas quem... Voltamos na situação do Nogueira e do Leandro Donizete. Mas quem saiu? O presidente do Santos que aceitou todas as cláusulas, inclusive esses juros malucos que esse jogador está saindo aí, vai sair para um valor final de 100 milhões. É a mesma coisa você querer colocar a culpa na contratação do Nogueira no empresário Taveira, você colocar a culpa no empresário do Leandro Donizete, que é o cunhado lá. Os empresários faziam parte deles. Não, não, não. Eu não tenho diretoria, assenta se quiser. Eu não botei a culpa em ninguém. O que são os dirigentes. Eu não botei a culpa em ninguém. É que o senhor Renato Duprá... Não é isso que eu discuto, Flávio. O senhor me discute. Deixa eu falar. Não é isso que eu discuto, Flávio. Eu discuto. Eu discuto. Aqui nessa mesa, você consegue ouvir de vocês? Ah, mas não ouviu o treinador. Ah, tem que ouvir o treinador. Então o treinador tem culpa. O treinador para quê? Eu não sei de quem você cansa de ouvir. Você tem que falar para quem você ouve. Ah, vocês nunca falaram isso mesmo? Eu nunca falei isso. Ah, tá bom. Eu não. Eu sou contra o treinador da palpite. Ele pode até dar o palpite, mas ele não tem palavra final nunca. O senhor Renato Duprá pegou um avião junto. O senhor Odílio Rodrigues. Se vocês prestarem atenção, vocês vão entender. Entendendo, poderão até aprender. Presta atenção. O senhor Renato Duprá pegou um avião junto com o senhor Odílio Rodrigues. Foram para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Iriam fazer um bate-volta. Ou seja, a ponte aérea, São Paulo, Porto Alegre, Porto Alegre, São Paulo. Lá chegando, as tratativas foram dificultadas. E veio um recado do Odílio, dizia, olha, eu não vou fazer mais o ponte aérea, o bate-volta. Por quê? Não vou fazer porque a coisa está engrossando aqui, vou ficar aqui mais um dia ou dois. E ficaram lá dois, três dias. Quem ficou? Vou repetir. O senhor Odílio Rodrigues, nada contra. O senhor Renato Duprá, nada contra. Ambos, ambos, são dois, né? Ambos são dois. Pois é. Ficaram lá com a diretoria do Internacional de Porto Alegre. Ia acertar na cobra do Leandro Danilo. Agora, vocês estão querendo isentar o Renato Duprá? Que foi uma boa coisa. Ele participou, sim. Ele é o vendedor, Armando. Eu vou... Como é o vendedor? Ele não é do Internacional. Ele não representava o Santos, Armando. Qualquer um que é... Qualquer um tem esse direito de oferecer o jogador. O Renato Duprá. O Renato Duprá. O banco que deu dinheiro para o Santos fazer o negócio. O Renato Duprá. Era vendedor ou comprador? Comprador. Não era comprador. Comprador. Comprador do... Ele deu dinheiro para o Santos e lá é comprada a forma que o Inter quis. E ainda colocou que o Santos... E deixou a dívida para o Santos. Exatamente. E agora bateu as asas. E o Santos é que fica com o pepino do Leandro Danilo. Mas você falando assim, você tira toda a responsabilidade... Pô, vem agora. Tem... Alguém vai levar esse conselho. O rumo vai vir agora. Pô, Armando... Vai ter que pagar assim. Se o Bandeiro quiser, você vira que eu ia contratar o Messi? Com esse... É, é, é. Pô, eu também quero. É, indiquei o Messi. Olha quem que paga essa palhaçada. 11h46, eu volto já, já. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento Pantera, a troca de óleo da galera. Rua Carvalho de Mendonça, 446, Vila Belmiro, em Santos. Pantera, a troca de óleo da galera. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Você quer um apartamento criativo? Então vem que tem. O Grupo Macuco tem do jeito que você quer. Você quer a melhor localização? Vem que tem os melhores endereços da cidade. Você quer conforto e espaço? Vem que tem do tamanho do seu sonho. Você quer lazer exclusivo? Vem que tem diversão para todas as idades, todos os dias. Vem que tem Grupo Macuco. Tá esperando o quê? Vem que tem. Você sabia que a melhor forma de aprender inglês é crescer falando inglês? Yes, nós somos bilíngues. Alfabetização em português. Em inglês. Educação infantil. Ensino fundamental. Conteúdo integral do Mac. Acesse casabrancoscool.com.br. Para cuidar da sua saúde, não basta apenas ter bons médicos. É preciso oferecer tratamento com carinho, amor e dedicação. É por isso que a Sociedade Portuguesa de Beneficiência de Santos vem unindo o tratamento humanizado à tecnologia de ponta. É referência em vários tratamentos, entre eles de cardiologia e oncologia. Conta com pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico, UTI em apartamentos com direito acompanhante e muito mais. Esta é a Sociedade Portuguesa de Beneficiência de Santos. Sal e Pepe Restaurante e Pizzaria. Podemos dizer que é um dos melhores da região. Temos qualidade, bom gosto e tradição. De pai e mãe para filho, para toda a família. Sal e Pepe Restaurante e Pizzaria. Almoço por quilo de terça a domingo. Especializado em paella espanhola. Venha saborear nossa gastronomia e entre para a família. Rua Armando Salles de Oliveira, 172 Boqueirão, em Santos. Telefone 3235-1000. Sali e Pepe Restaurante e Pizzaria. Restaurante Acrópole. É tradicional e gastronômico desde 1982. Especializado em frutos do mar e paella. Com o Festival do Camarão com 12 tipos de pratos. A preço único para duas pessoas. 62 tipos de pizzas. E vale a sugestão do chefe. Quer comodidade? Ligue e peça. 3237-3609. Restaurante Acrópole. Avenida Pinheiro Machado, 1008, no José Menino, em Santos. Agora, o desafio da Briosa é maior. Copa Paulista de Futebol Profissional 2017. O campeão vai direto para a Copa do Brasil, que dá vaga na Caça Libertadores para o vencedor. Acompanhe na Santa Cecília TV os jogos da Portuguesa Santista, com transmissão exclusiva. Friosa na Copa Paulista de Futebol Profissional 2017, é na Santa Cecília TV, a maior programação regional da sua TV. Apoio, Nita Alimentos, leve momentos deliciosos para a sua casa. Universidade Santa Cecília e Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. Estamos de volta para toda a Baixada Santista, nosso Esporte por Esporte, 11 horas e 50 minutos. Em nome de Marquim, a melhor cesta básica do Brasil. E também para o Grupo Macuco, sua eterna mania de morar bem. Os e-mails continuam pingando, né, Aldo? Graças a Deus. Muitos. Derramando, né? Vamos lá? É. Não, vamos, vamos, vamos. Eu só quero confirmar o seguinte. Qual é o horário correto do jogo do Santos em Curitiba? Alguém tem aí? Santos. 19 horas. É 7 horas da noite? Isso. O jogo é no Paraná. O jogo é no Couto, está confirmado por Couto Pereira. 19 ou 21, agora eu estou na dúvida. Não, não, domingo não tem jogo às 9. É, então é 19. Domingo não tem jogo às 19. 19. Tem jogo às 19. Então fica, evidentemente, confirmado. Para domingo, não, estou perguntando isso aqui. Não é, não é, eu tenho certeza que não é 4 horas e nem às 11. É às 19 mesmo. É às 19 mesmo. 19, né? Então, portanto, 7 horas da noite, o nosso programa domingo começa logo em seguida, terminando. Às 9. O jogo Santos em Curitiba, ato contínuo, né? Você tem aqui o Sport por Sport, às 9 da noite. Confere, Aldo. Sim, senhor. Às 9 da noite. Ok? Tem uma pergunta aqui, Armando, do Vinícius Morais. Eu quero mandar um abraço aqui para o, vai fazer a pergunta, mandar um abraço para o Sander daqui a pouquinho, que está nos acompanhando. Fala lá. O Vinícius Morais Gomes do Gonzalo está perguntando para o Leonardo Barbosa se ele acha que o Paulinho vai dar certo no Barcelona. Uma boa pergunta. Eu acho que o Barcelona está sendo cobrado, né, pelo valor gasto, até porque o atleta tem 29 anos, não é tão comum, veio da China e ele teve uma passagem no Tottenham apagada, o que está pesando favoravelmente a ele é o que ele vem jogando na seleção brasileira, né? E para completar ainda, para pegar no pé dele, na apresentação ele foi fazer a embaixadinha, o famoso Lelê, e acabou errando, né? E a torcida do Barcelona que já estava criticando ele, está mais ainda nisso. Mas eu acho que o Barcelona está numa fase muito difícil, ele não chegou numa fase fácil e que talvez o estilo de jogo dele acabe ajudando um pouco o Barcelona, que não tem isso, aquela chegada dos volantes na área, porque são todos caras de posse de bola e o Paulinho é um cara de força física, chega na área para cabecear, para chutar, tanto é que eu acho que o Messi gostou nisso nele, que foi falado na imprensa espanhola que o Messi teria dito que estava esperando ele no Barcelona, né? Então, está chegando com moral pelo menos. E o Armando não passaria essa vergonha, porque ele petecaria a bola e não deixaria cair. Tem ainda a apresentação. A minha bola não caiu do meu pé. Tem a apresentação aí da apresentação do programa. Pô, é melhor cortar, senão o Barcelona levou o Armando. Eu só achei errado cortarem na hora que você colocou aqui atrás a bola aqui, ó. Deviam ter deixado. É verdade. Tem outra pergunta aqui, Armando? Pera aí, antes de você fazer a próxima pergunta, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Então, o Léo falou, o Algo falou, agora eu vou completar o seguinte. O empresário do Paulinho. Ele fez gol. Isso é importante. É um bom jogador. Ele é muito bom. E não passa disso. Ele é muito bom. Também é um dos grandes volantes. Eu acho que muito bom nessa posição foi Toninho Cerezo, Falcão, uma série deles. Aí não dá para comparar, né? Será que não dá? Será que não dá? Eu vi o Toninho Cerezo no final de carreira. E no final de carreira ele arrebentou, Toninho Cerezo. É esse saudosismo também. O Paulinho joga muito, cara. Claro que é isso. O Paulinho marca bem em arma. É um volante que... É que faz gol. Foi como o Léo falou. Ele está sendo contratado para mudar o estilo de futebol do jogo do Barcelona, que é aquela cadência, a posse de bola. O Paulinho é o volante que joga de uma maneira vertical. Ele joga para frente. Ele é bom jogador. Faz gol de cabeça, sabe fazer gol, tem habilidade. É uma baita contratação. Vai dar certo. É claro que o Barcelona tem que ajustar agora o substituto do Neymar e se fechar com o Felipe Coutinho, aí sim o time vai ficar bem forte. Deixa eu dar um abraço aqui para o meu amigo Sander, lá da Solução. O Sander, o Aquiles, torcedores, acompanham muito aqui o programa, né? Aliás, o Sander está fazendo um trabalho, está na casa do Pelé, em Guarujá, né? Está fazendo um trabalho lá. E foi ele, o Braguinho, o pessoal foi lá com o Pelé, quando eu soube que eles iam lá, eu digo, olha, olha que eu mandei um abraço para o Negão, né? Faz tempo que eu não vejo o Pelé, é sempre um prazer, um orgulho, né? Para a gente poder. Aí o Pelé gravou um, eu até passei aqui, né? Aí o Sander trouxe e passei aqui esse vídeo, o Pelé dizendo assim, o Armando, como é que ele falou? Não adianta mandar olheiro aqui em Guarujá porque eu não volto mais, encerrei a carreira, né? Um negócio maravilhoso, vindo do Pelé, é sensacional. E o Sander está acompanhando o programa, manda ele um grande abraço. Deixa eu dar um endereço aqui do senhor, Rua Goiás, ainda deve ser Rua Goiás, 91. Telefone 3877-7723. Solução, a loja do meu amigo Sander, abraço, Sander. Informação. Vai lá. Rapidamente, procurei Alexandre Seolim para checar quando que o Santos iria sair... Vai segunda, segunda mesmo. Não, domingo à noite, voo da 1h10 da manhã. Voo da 1h10 da manhã? Te prepara que tu vai nessa que eu sei. Como é que você sai? Nem eu sei se voa. Ah, eu sei, é, mano. Como é que são? Ah, eu consulto os búzios. Você que eu saiba, você não é profeta, pô. Ah, olha... 11h56. Eu só não sou o profeta aí que o Lauro andou procurando. Faltam quatro minutos para meia-noite e nós estamos ao vivo com o Boquerão Express Grill, e uma mais gostosa comida por quilo de toda a Baixada Santista, Boquerão Express Grill, o almoço por quilo imperdível. Loboviana 89, Boquerão. Boquerão Express Grill. Vamos conferir mais e-mails, simbora. Agora em nome de Top Games, Top Top da Baixada Santista, na bola. Top Games, a top da Baixada. Boa noite, a Top Games é o lugar ideal para você comprar games, brinquedos, perfumes eletrônicos, e tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Aqui você encontra lançamentos de várias marcas para meninos e meninas de todas as idades. Lego, Nerf, Patrulha Canina, Barbie e Baby Alive. E ainda bicicletas, carros e motos elétricas da Bandeirante. Temos também perfumes eletrônicos e os últimos lançamentos em games. Estamos em dois endereços, Shopping Parque Balneário, Piso Térreo e Boulevard Otton Feliciano. Curta a nossa página no Facebook para ficar por dentro de todas as novidades. Top Games, a top da Baixada. Top Games. E aí, Armando. Diga. Lá da Vila Bela de São Vicente, um abraço a todos. Ah, o Wagner Almeida de Souza. É meu nome? Wagner Almeida de Souza. Wagner Almeida. Da grande Vila Mello. Quer saber do Flavinho? Vamos botar o Flavinho na parede aqui. É. Flavinho, não está onde colocaram o Marcelo Fernandes como treinador do Sub-20 do Santos? Pois esse time do Arão Alves está dando vexame um atrás do outro em vários campeonatos. Ou então trazer o Maurício Copetino para a técnica do Sub-20, já que ele votou da China? O que você acha? Agora eu quero ver, Flavinho tem um abraço. Eu tomei um susto quando você veio com o papo de colocar o Marcelo. Achei que era o Marcelo Veiga. Esse não pode colocar, né? Ah, aí, senão tu nunca joga, pô. Brincadeira, Marcelo Veiga, meu querido. Reserva de muita época. Olha, tem que se entender que o Sub-20 do treinador Arão, ele está jogando com uma equipe bem mais nova do que os outros Sub-20 jogos. Inclusive, ele foi excursionar agora. A base do time que o Arão treina hoje é 1999, ou seja, são jogadores de 18 anos. O nome já diz, Sub-20. No Campeonato Paulista, os times que disputam títulos, eles jogam com 19 e praticamente 20 anos. Ah, mas não tem que revelar? Sim, é por isso que o trabalho está sendo feito. É uma nova geração, porque o Santos deu vexame nas últimas Copas São Paulo. Então, estão investindo em jogadores mais jovens para formar uma equipe forte para o Sub-20 no ano que vem. Então, isso tem que ser entendido. Muita gente não presta atenção nesses detalhes, assim como está acontecendo com o Sub-17 do Santos, que tem tido alguns resultados negativos, mas o Sub-17 do Santos, a maioria da equipe titular tem 16 anos. Verdade. Então, isso, as pessoas às vezes não analisam isso, mas dá muita diferença. Um ano, você não jogar com um ano forte, no Campeonato Paulista você não aguenta. Não adianta, ah, mas o cara é bom, tem jogador da seleção brasileira, mas não aguenta porque é diferente. Porque você, no caso, incita quase o time inteiro. Mas aí, Alvo, aí, por isso que eu estou falando que tem que se entender, Armando, porque aí pode ser planejamento. O clube da gerência falou com o Arão, olha, pode colocar os moleques mais novos aí, você tem que analisar isso aí. Eu vou te dizer, vou ser mais objetivo, é que hoje em dia tem tanto sub isso, sub aquilo, sub não sei o quê, no meu tempo é infantil, juvenil e principal, acabava. Mas continua isso. Acabou. Hoje tem Sub-11. Não, mas continua. Tem assim, quer ver, mamadeira, dente de leite, infantil, juniores, sub isso, sub 30, sub 70. É muito time, muito técnico, muito emprego. Só mudou o nome, Armando, é que nem mudou o 4-3-3, com o 4-1-4-1, com o 4-1-4-1. O infantil. O Flavinho é sub isso, sub aquilo, sub não sei o quê. Vai ter sub assim no inferno. Desculpe, irmão. O infantil, você falou, o meu submundo. Infantil. E tem também, o submundo, o submundo é o que mais tem. O que você falou, infantil, juvenil e juniores, continuam. Infantil, sub 15, juvenil, sub 17, juniores, sub 20. Conte quantas categorias são. Daí tem o antigo, mirim, sub 13, pré-mirim, sub 11. E antigamente ainda tinha mamadeira e pré-mamadeira. Agora acho que o Santos já está trabalhando até com o sub 8, hein. Os times estão trabalhando com o sub 8 sem o final. Depois você reclamava do Wagner Ribeiro lá, você fazia aquela piada que ele ia buscar lá no hospital. O Santos já está igual então. Não, mas não é o Santos, todo mundo faz isso. Não, o que eu estou brincando. O grande lance já tem sub 3, 3 aninhos já está jogando bola. O Flavinho com sub 3, acho que o Flavinho tem como esse. Um dia eu fui dar a bola para o menino e ele pediu uma chupeta. Por isso que um dia pegaram o Wagner Ribeiro numa maternidade, né. O moleque vai nascer agora. Quer dizer, do jeito que a coisa está, a tendência é essa. Tem que fazer um break, é isso? Vou cá. A gente volta já já. Abraço, Ensander. Obrigado pela sua audiência. Nós estamos ao vivo. Ao vivo, em nome de Massas Veneza, a melhor casa de massas da Baixada Santista. Lá no Supercentro Boqueirão, loja 180, lá com o Maciel. Veneza, 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 Supercentro Boqueirão, a melhor casa de massas de toda a Baixada Santista. Confira conosco em meia-noite e três e voltamos já já rapidinho para mais um bloco. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Oferecimento Top Games, a top da Baixada. Em dois endereços. Rua Otton Feliciano 20, no Boulevard. E Shopping Parque Balneário Piso Térreo. O Manduca está no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. Sasmã. Tudo o que você imagina em materiais elétricos. Há mais de 15 anos no mercado, na Sasmã, você encontra amplo estoque de cabos, lâmpadas e ainda todos os materiais necessários para qualquer tipo de instalação elétrica. Fios, iluminação, conexões, tomadas e equipamentos em geral. A Sasmã tem tudo isso pra você. Além do mais, a Sasmã conta com a maior variedade de lustres no mercado. Beleza e sofisticação. Sasmã. Soluções inovadoras. Visite o nosso showroom. A vida da Austin Luiz, número 183, esquina com a Cunha Moreira. Ou entre em contato pelo telefone 21-38-67-68. Sasmã. Autoposto Leão VIP. Loja de conveniência completa. Autoposto Leão VIP. Lava rápido de fino trato. Autoposto Leão VIP. Troca de óleo eficiente. Qualidade aprovada. Autoposto Leão VIP. Tranquilidade garantida. Autoposto Leão VIP. Produtos e serviços em um só endereço. Avenida Valdemar Leão 281. Posto Ipiranga na entrada do túnel. Telefone 3224-7323. Desde 1992, a Arquimar Marmoraria oferece grande variedade de pedras para revestimento, como mármores, granitos, silestone e quartzos. Além de investir nas máquinas mais sofisticadas do mercado, conta com profissionais especializados, garantindo qualidade no atendimento, nos serviços e na pontualidade na entrega. Arquimar Marmoraria, Rua Xavier Pinheiro, 193, na Vila Matias, em Santos. Fone Fax, 3235-6948. Desde 1992, a Arquimar Marmoraria oferece grande variedade de pedras para revestimento, como mármores, granitos, silestone e rega. Arquimar Marmoraria, Rua Xavier Pinheiro, 193, na Vila Matias, em Santos. Fone Fax, 3235-6948. Desde 1965, a Marquim Comercial atua no mercado da Baixada Santista, fornecendo cestas básicas e cestas de Natal a diversos segmentos, como universidades, construtoras, condomínios e empresas em geral. Marquim Comercial, tradicionalmente Santista, há 50 anos, servindo qualidade. O Obtencuro 299 em Santos, telefone 3234-4342 ou 3234-4509. A Unisanta vai realizar o 9º Congresso Brasileiro de Iniciação Científica, COBRIC, dias 26 e 27 de outubro, criado com o objetivo de despertar a vocação na área da pesquisa e estimular a produção científica de alunos de ensino médio e graduação em qualquer área do conhecimento. Inscrições gratuitas e trabalhos científicos até 24 de setembro pelo site www.unisanta.br barra COBRIC. Universidade Santa Cecília, primeira da Baixada em Ranking Mundial sobre Excelência de Pesquisas. Há 56 anos, promovendo transformação social e conhecimento científico. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca está no ar, se segura na cadeira, vem pra cá, se a gente no sofá, é pra já, quero ver você em casa. Participar, o Manduca está no ar. Estamos de volta para toda a Baixada Santista, meia-noite e sete minutos em toda a costa norte-sulba da noite. Nós estamos ao vivo, senhoras e senhores, e... Pois não, Flávio... Mandar um abraço aqui, Armando, especial para o Daniel, que mora ali no Gonzaga, meu vizinho. Daniel, que é corintiano fanático, não perde um programa. Ele está vivendo um bom momento, o Corinthians, mas ainda não é campeão. Para com isso, que ainda tem muita água para rolar embaixo da... E pode despencar, como disse Renato Gaúcho. Olha, vou falar com você, sabe quem vai tirar a invencibilidade do Corinthians? Quem? O São Paulo. Ou o Santos. Não, o São Paulo, vai ser o São Paulo. O jogo é na arena, mas o Corinthians, eu aposto no Santos. Eu não acredito que o Corinthians consiga manter essa invencibilidade. É o time mais certinho do campeonato. A gente falou isso num jogo contra o Palmeiras, lá no... Vale e tertúria. E ele ganhou lá, né, mano? É, é. Vale e tertúria. Acho que vai depender do Santos também. Se passar do Santos, tem chance de ser campeão invicto. É o Santos que vai tirar a invencibilidade do Corinthians. Você sabe que o Flavinho, quando ele aposta... Isso aí eu fiquei sabendo outro dia. Ele aposta uma coisa no tertúria e quando vão pagar para ele, ele fala, tá bom, então sábado, tantas horas, ou domingo. Quando ele perde, ele marca com as pressões de segunda a sexta. Mas é o dia que eu posso. Porque é mais barato. Não, é porque é mais barato. Segunda a sexta é... Ah, é o dia que eu posso. Tertúria é um preço de segunda a sexta. Sábado e domingo, tertúria é mais caro. Você, quando perde as apostas, você paga. Não vou negar que eu já vi você pagar. Mas você paga de segunda a sexta. E quando ele ganha, ele quer marcar sábado e domingo. E há uma diferença no preço, né? De segunda a sexta para o final. Mas é, vivendo e aprendendo. Você não está errado. Meia-noite e nove em toda a bachada. Eu tenho... É? E depois... Tem pergunta aqui. Então vai, vai, vai fazer essa última. O Alice dos Santos, a ponta da praia, para não dizer que não tem pergunta para o Samir. E que não tem nem fã. Tem fã. O Alice da... Duvido que tem fã. Boa noite. A gente mandou um grande abraço para o Samir Cavalho. Um dos repórteres mais bem informados do Santos. E perguntar para ele se tem alguma notícia sobre o jogador Nilmar. E se há perspectiva de data de sair para ele no time dos Santos. Obrigado, Samir. Sou seu fã. O Alice dos Santos. Um abraço ao Alice. Tem que preservar esse fã aí. Já não tem muito fã. Não, tem que preservar. Tem que informar agora. O Nilmar pode estrear, né? Não é certeza. Mas existe uma expectativa que ele seja relacionado para o jogo contra o Curitiba no próximo domingo. E quem sabe aí, ficando no banco de reservas, entrando e fazendo... É titular ou após-tertura. Já entra como titular? E após-tertura. Bom, mas no lugar de quem? Quem tu quer que saia? Não, eu não quero ninguém. Só tem três ali. Ele vai entrar em titular? Isso vai valer o tertúrgão. Ele não vai querer me convencer no programa que vão entrar com 12. Agora está valendo o tertúrgão. Ele vai me convencer que vai entrar com 12. É. Certo? Alguém tem que sair. Agora está valendo o tertúrgão. Eu não quero ver ele. Você sabe. Está dizendo que o Nilmar vai entrar. Sim, mas alguém tem que sair. É o Ricardo Oliveira? Olha só. Por que não? Quem é? Se não for o Ricardo Oliveira, seria um grande erro do Levy. Primeiro que se colocar o Nilmar na ponta para ficar marcando, ele que não joga mais de um ano vai ter uma lesão muscular. Então põe ele, ou põe ele no lugar do Ricardo Oliveira ou não põe para jogar. A verdade é essa. Só tem esse lugar ali para ele entrar. Quando o Nilmar esteve aqui no programa, nós passamos aí até, faz o que faz uma semana. Aliás, a melhor entrevista de jogador do Santos que eu vi nos últimos seis. Uma boa entrevista que o Nilmar deu aqui. E o Nilmar falou, quando falaram, veio, chegou um e-mail do joelho. Aí quando chegou o e-mail para ele, ele sorriu e falou assim, eu sabia. Acontece o seguinte, eu operei duas vezes o joelho, é verdade. Mas faz 10 anos. É verdade isso. Faz 10 anos e ainda perguntam se ele estava... O joelho, o joelho... Já passou, cara. Faz 10 anos que ele operou o joelho. Agora, acontece que ele não está jogando por um problema de cunho administrativo, jurídico, financeiro, não é nada físico. Ele não jogou lá, irmão, porque ele... Não foi inscrito. Não, não, não foi inscrito. Porque houve um... Ele não foi inscrito na competição. Por quê? Porque ele foi preterido. Lá tem o limite de estrangeiro. Não, não, ele disse aqui... Ele disse, está gravado aí. Ah, não, está falando... Lá na Arábia, Armando, ele falou isso na entrevista coletiva dele também. Que lá ele foi preterido na inscrição do campeonato. E aí, o que aconteceu com ele? Não tinha competição para jogar. Entendeu? Armando, tem isso. O treinador não quis escalar. Antes do intervalo... Ele foi preterido, deixa eu completar, ele foi preterido sim, você tem razão, vírgula. Porque não aceitou, não acertou, nem aceitou salário. Aí foi preterido. Pode ser uma informação a mais. Aí foi preterido. Armando... Eu não posso crer que o Nilmar, com a capacidade técnica que ele tem, fosse preterido na Arábia Saudita, pomba. Se fosse na Inglaterra, na Alemanha, mas na Arábia Saudita. Desculpe. Armando, eu devia ter feito ontem, mas vou dar hoje. Desejo a boa recuperação do Agroberto Fernando dos Santos, que sofreu um acidente domingo agora, no sistema externo de migrantes, bateram no carro da mulher dele. Não era vulvo, ao contrário de quem andava informando, e está com um problema na coluna, mas está se recuperando, está trabalhando com problema na coluna, tem ido ao Santos. Boa recuperação. Abraço, abraço ao companheiro, nosso querido Agroberto Fernando. Grande abraço, votos de pronta recuperação. Vou até aproveitar, já que estou dando votos de pronta recuperação, para mandar um abraço aqui a dois radialistas que estão acamados. Um é o Tonico Barbosa, nosso querido Tonico Barbosa, que está aí se recuperando. Um forte abraço a ele. É imortal, Tonico. Tonico é imortal. É, e outro é o Paulo Alberto, né? O Paulo Alberto... Mas o Paulo Alberto está vivo no WhatsApp. Mas tem um problema duro, rapaz, problema de hérnia de disco. Ah, sim. Problema de hérnia de disco, você fica na cama e você não sai. Fica imóvel, né? Mas está melhor, com a graça de Deus, um grande abraço aqui em nome de todos nós, tá bom? Nós voltamos já, já, rapidinho. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O manduca está no ar, se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já, quero ver você em casa. Participar. O manduca está no ar. O grande lance é futsal. Treinos para crianças a partir dos 3 anos de idade, em 3 unidades. Na Anacosta, na Conselheiro Neves e também na Ponta da Praia. Venha para o grande lance. Investir no Esporte é garantir um futuro melhor para todos. Apoio Multimagem e Casa Planeta. Você sabia que é... Você sempre quis um apartamento criativo? Então, prepare-se! Está na hora de você ter um apartamento macuque. Está na hora de você ter a melhor localização, nos melhores endereços da cidade. Está na hora de você ter conforto e espaço. Oportunidades do tamanho do seu sonho. Está na hora da sua família ter lazer exclusivo. Diversão para todas as idades, todos os dias. Não espere mais. Este é o momento. Está na hora de viver a sua felicidade. O momento do cumprimento, aquele que você vai cumprimentar uma pessoa, é o primeiro contato físico que você tem com ela. Daí que isso é muito mais importante do que parece. Tem aquele aperto de mão firme, bacana, olhando nos olhos. Esse é o legal, né? Aí tem o aperto de mão do brucutu, que você quase morre, que ele quase quebra a sua mão. Aí tem aquele aperto de mão econômico, que é só a pontinha assim, parece que a pessoa está com nojo de você. E a mão mole, então. Pois é, é importantíssimo a gente passar a sinceridade, olhar no olhar e cumprimentar sem medo, tá? Essa e outras dicas você pode aprender nos nossos cursos à distância. Inscreva-se já. Poliesportivo Unisanta, cuidando do seu corpo e da sua mente. Natação a partir de dois anos, voleibol, hidroginástica, musculação, basquete, futsal, karatê e judô. Equipamentos modernos, piscina olímpica aquecida e professores especializados. Mensalidades a partir de R$ 48,00. Poliesportivo Unisanta, informações 32027126. Minha mãe contou uma história de um homem que gostava de fazer o bem. E ele construiu uma casa que ajudou milhares de pessoas. É tão gostoso cozinhar com a minha mãe e eu ajudo na cozinha. Tudo isso é possível porque temos amigos aqui na casa. Ajude você também. A sua ajuda inspira momentos lindos em nossa história. Casa da Esperança de Santos. O bem que inspira. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Oferecimento. Box do Santista. Praça Almirante Gago Coutinho na ponta da praia em Santos. Em frente à travessia de Balsos. Mas não confunda. Box do Santista. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira. Vem pra cá. Se é a gente no sofá. É pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Pronto, nós já estamos de volta. Pra toda a Machada Santista. Nosso Esporte por Esporte. Lembrando que a rodada... Dar-se a sábado, domingo e segunda. Os três dias serão ocupados pra rodada do Brasileiro. É isso? Impressionante, né? Eu não sei porque eu tenho uma bronca de futebol segunda-feira. Tem gente que fala, nossa senhora. É uma maravilha um dia novo, uma segunda-feira. Você concorda, Léo? Eu acho que as pessoas não estão nem programadas, né? Pra segunda-feira tá assistindo futebol, né? No Pacaembu já não teve tanta gente. Eu acho que não combina. Não fica a mesma coisa do que aquela quarta e quinta, né? Que a gente tá acostumado. Ou no sábado e domingo. Concordo. E o pior é que arrebenta toda a programação do domingo pra ver a classificação, a tabela, porque fica faltando um jogo. Eu já gosto, mas tô pensando em mim, né? É melhor... Eu gostava de segunda-feira assistir a NFL e... Por que que não faz um jogo de sexta-feira à noite, em vez de segunda? Não, mas... Agora, isso aí é opção da CBF ou é pedido da Globo? Ah, deve ter televisão. Opção da CBF. Pedido da Globo. Não, CBF não ia optar por isso, ó. É. Isso é TV, pô. É TV. Eu acho que eles pediram. O campeonato italiano... Tanto que tem a segunda campeã que falam lá, o treinador é obrigado. Outro dia o Renato Gaúcho, outro dia o Renato Gaúcho tava com uma cara, ele foi... Termina o jogo, são dois treinadores e um jogador. Aí ficam os três e entram ao vivo, né? No programa do Sport TV do Galvão. E deu pra perceber que o Renato tava assim lá, não tava nem... Sem vontade. Imagina, o cara acabou de sair do jogo, tem que entrar, ficar lá num programa lá. Ele tava respondendo as perguntas sem a menor vontade. Outros jogadores também, né, Samir? Iam com uma cara, né? Tem um jogador que já foi de chinelo, acho que o Gustavo Scarpa. Parecia que ele não queria estar ali de jeito nenhum, né? Eles demonstram isso. Então é coisa da Globo mesmo. O Paulo Alberto tá agradecendo a lembrança e falou que logo, logo estará com você nas transmissões rumo ao teto da Libertadores. Um grande abraço, Paulinho. Um grande abraço, Paulo. Espero que você esteja bom pra tomar aquele cafezinho tranquilo, com muita saúde, que é o principal da vida. Agora, legal, o Paulo Alberto, ele só manda um abraço pro Armando. A gente na mesa aqui não recebeu. Manda um abraço pra todo mundo, pra todo mundo. Brincadeira, hein, Paulo Alberto? O negócio é o seguinte. A rodada, domingo de manhã, eu acho que é um horário plausível. Não é ótimo, 11 horas da manhã. Mas é, até certo ponto, você entende que é um domingo. Eu gosto também. Acaba o domingo. Você vai direto pro teu ravioli, macarrão da mama, né? Porque no caso, 11 horas da manhã, o futebol acaba uma da tarde. Domingo é um horário legal. Você vai almoçar com a mãe, com a família. O jogador já come o macarrão. Esse macarrão que você tá falando, eles comem às 8 da manhã. Quando eu joguei às 11. Não. O Armando falou ravioli, porque ele gosta de um ravioli verde com nozes. Macarrão é jogador. O domingo, o domingo de manhã, tudo bem. O sábado, o sábado à tarde, o sábado à tarde, aceitável também. Mas que horário sábado? 16 horas, ok. E até 10 horas. Agora, domingo, 7 da noite, já, já, já não é um horário muito legal. E segunda-feira, às 8 da noite, muito menos. Muito menos. Agora, como diria o Pinheiro Neto, paga quem pode. E pro jogador é terrível, porque se dependesse de atleta de futebol, o jogo seria um sábado. O cara teria o sábado à noite, domingo livre. Mas quando o jogo é domingo, ele tem que concentrar sábado e o domingo ele tá lá. Quando é de manhã, ele ainda tem o domingo à tarde livre. Agora, o cara jogar segunda, ele tem que treinar sábado, não pode sair. Domingo ele tem que concentrar e o jogo é segunda. Eu queria fazer uma enquete com os jogadores. Qualquer dia vamos fazer isso. É, fazer isso lá no Santos. Sabe, você, quando entra treino, faz uma enquete com os jogadores. Se eles gostam de jogar domingo de manhã. Não. Não gostam. Jogadores não gostam. Gostam? Não gostam. Não gostam, né? Pra torcida é bom. Acho que... Eles reclamam no macarrão às 8 da manhã. Tem que comer um carboidrato, né, mano? Não, o macarrão come depois. Não, tem que ter um carboidrato pra jogar, né? Que carboidrato vai comer macarrão 8 horas da manhã? Eles comem, é verdade, mano. E aí, Armando? Se tiver aí 6 anos, dá pra comer macarrão. Logo você que come a feijoada às 4 da manhã, tá falando do macarrão às 8? Mas você comer de madrugada é aceitável. Agora, você almoçar 8 da manhã, não tem cabimento. Armando, pra você, mas você fala que come feijoada às 4 e eu como contigo. Já comeu várias vezes. Pode me convidar que estarei sempre presente. Mas o pessoal fica abismado com a gente. Diga, Léo, o que você falou? Que o jogador, eles reclamam principalmente no verão, né? Quando pegar aquela hora do meio-dia, mas... Não, aí... Quando ele não tá no verão, eu acho que é um bom horário de jogo. Ótimo. Pro torcedor é ótimo. O problema todo das 11 horas é o calor. Se não tiver calor, é melhor jogar as 11 do que as 4 da manhã. Aí, para o jogo... É tempo técnico, para o jogo, para tomar água. O horário não dá. Não dá, acabou. Eu estive na Arábia Saudita há 11 dias. Jeda e Riad. Lá o calor é 42, 40... É impressionante. Muito bem. Sabe o que acontece? Não tem jogo de dia. Os jogos estão marcados... Ah, não tem jogo de dia, não. Não tem jogo no horário do sol. Todos os jogos em Jeda e Riad são realizados às 18 horas. Quer dizer, o sol tá abaixando e eles trabalham com a inteligência, pô. Aqui não. Aqui faz domingo de manhã, à noite, madrugada. O cara sai do Pacaembu meia-noite, chega lá, não tem mais metrô. Acabou o metrô, porque o horário... Sabe? E que se dane? Ah, mas a TV... Tudo bem. A TV é importante. Ela paga, né? O Pinheiro dizia. Paga quem pode e obedece quem tem juízo. Sim. Mas nem tanto ao ar, nem tanto à terra, né? A gente engoliu faz tempo, né? Esse jogo às 10 horas da noite é um absurdo, né? Ah, doido. A gente que trabalha na transmissão do jogo, eu fico até às 4 da manhã trabalhando. Pô, mas pra você é perfeito. Você vai comer uma feijoada depois, 4 horas? Meia-noite e 24. Voltamos já já pro Grupo Macuco, sua eterna mania de morar bem. Também com Arquimar Marmoraria, o Mundo do Mármore, do Granito, com o Dom Henrique. É rapidinho, voltamos já já pro bloco final. Estamos apresentando Esporte por Esporte. O Manduca tá no ar. Se segura na cadeira, vem pra cá. Se a gente no sofá, é pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca tá no ar. Aster Contabilidade, Vanessa, bom dia. Desde 1972, servindo bem para servir sempre. Empresa com certificação de qualidade ISO 9001 e 2000. Prestação de serviços, assessoria fiscal, trabalhista e societária. Especializada na área do comércio exterior. Atendimento personalizado e expresso. Astro Contabilidade. Tradição e confiabilidade em servir. Telefone 3235-4165. Astro Contabilidade. Venha fazer suas compras do dia a dia no supermercado Santa Terezinha. Porque unimos qualidade e menor preço. Açougue tradicional, padaria com as melhores promoções da semana. E a mais variada feirinha com frutas, verduras e legumes do Campo Grande. Santa Terezinha, Santa Terezinha. Supermercado Santa Terezinha. Compare, comprove e compre no supermercado Santa Terezinha. Aqui o seu dinheiro rende muito. Rua João Caetano, 57, no Campo Grande, em Santos. Telefone 3257-0100. Supermercado Santa Terezinha. A família e os amigos preferem o bar do Toninho. Pois o Jaime e o Tony estão sempre preparados para atendê-los. Para comer um delicioso bolinho de bacalhau. Quem sabe um quibe ou um pastel. A verdade é que o bar do Toninho é um lugar para relaxar. Jogar conversa fora. Acompanhada das mais deliciosas e caprichadas porções de Santos. Bar do Toninho, em dois endereços. Avenida Epitácio Pessoa, 241, no Embaré. E na Carvalho de Mendonça, 664, na Encruzilhada. Bar do Toninho. Stop. Vistorias automotivas. Tenha confiança e tranquilidade. Mais segurança para você, sua família e sua empresa. Laudos para transferências, troca de placas e regularizações em geral e perícias cautelares. Ligue e agende sua vistoria. Empresa credenciada pelo Detran e detentora do selo de qualidade ISO 9001. Stop Vistorias. Nosso trabalho, sua segurança. Rua Joaquim Dávora, 14. Vila Matias, em Santos. Telefone 3221-2544. Bona, 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 Bona. Pizzaria e esfirraria. Pizzas feitas no forno, a lenha e com os melhores ingredientes. A massa pode ser fina ou tradicional. É uma delícia. Ligue para a Bona Pizza e faça seu pedido no capricho. Qualidade e muito sabor no conforto do seu lar. Na compra de duas pizzas, você ganha uma Coca-Cola ou um Guaraná Antártica. É só descartar 3385-4292 ou 3385-4293. A Bona Pizza fica na Carvalho de Mendoza, número 771, no Marapé. Bona Pizzaria e esfirraria. Aqui seu pedido tem a nossa preferência. Programa O Guru com Robério Jogun. Entrevistas, curiosidades, eventos, personalidades. Todos os sábados, 8 da noite, na Santa Cecília TV. A maior programação regional da sua TV. Voltamos a apresentar Esporte por Esporte. O Manduca está no ar. Oferecimento Braga Pneus. Cuidando do seu carro com muito carinho. Rua Bittencourt 259, em Santos. Telefone 2102-0606. O Manduca está no ar. Se segura na cadeira. Vem pra cá. Vem a gente no sofá. É pra já. Quero ver você em casa. Participar. O Manduca está no ar. Anália. Estamos de volta, exatamente. E o detalhe é que o próprio Revir Cooper, já anunciamos isso no bloco anterior, ele obrigatoriamente vai ter que fazer a volta de quatro jogadores. É isso? Para enfrentar o Curitiba? Obrigatoriamente não. Se ele quiser. Não. Se ele quiser. Se ele quiser. Agora, como o Santos está de folga. Há quanto tempo está de folga o Santos? O Santos folgou, Armando. Terça e quarta voltou aos trabalhos hoje. Então, o Santos folgou. Jogou na segunda noite. Aí folgou terça e quarta. Voltou hoje, quinta. Ninguém sabe como é que vai jogar contra o Curitiba. O Aldo informa que o Nilmar pode estrear, é isso? Sim. Domingo. Você colocaria o Nilmar, vou começar com o Léo aqui pela esquerda, você colocaria o Nilmar na base do Contagotas ou você botava ele para sair jogando? Não, acho que ele tem que entrar aos poucos. Precisa adequar com o time, está sem ritmo, tem que entrar aos poucos. Aos poucos. Flavinho, você colocaria o... É o que o Leonardo falou. Aos poucos. É. O time do Santos já tem um ataque titular hoje, o Nilmar, vai ter que ganhar o espaço dele aos poucos. Samir? Aos poucos e quando entrar não sai mais. É... Aldo... Sai jogando até joga até onde aguentar. Eu sou da opinião que se o Nilmar está bom, entra para sair jogando. Cansou com meia hora, tira. Mas ele vai entrar no lugar de quem? Você tem que dar... No lugar de alguém. O Aldo já postou no tertúria que o Nilmar é titular domingo. Todo mundo... No lugar do Nilmar, ninguém apostou. Você é como não, eu bati na mesa aqui, falei que estava valendo. Ninguém se manifestou. Já saiu jogando o Thiago Ribeiro, já saiu jogando o Vladimir Hernandes, já saiu jogando o Caíque. Saiu quando foram poupados os jogadores. Então vai chegar uma oportunidade que o Nilmar vai poder sair jogando. É, mas o Ricardo Oliveira é complicado porque o jogador é o capitão do time, aí quando tem que tirar alguém é logo ele? É. Porque logo ele é o capitão, então. Não, não, eu acho que ele não tem que sair. Eu acho que a própria quilometragem do Ricardo Oliveira é para ficar no time. Eu não tiraria. O que não tinha que sair era o Caíque. O Levir, quando chegou, o Caíque estava fazendo um gol adoidado, ele falou que o Caíque é titular. Aí o Caíque teve uma lesão e não voltou mais. Eu tiraria o Lucas Lima. Tiraria quem? Lucas Lima. Jamais. É louco. Não vai na dual, não dá nem a ibope para ele. Quer criar confusão, quer criar confusão. A Portuguesa Santista joga esse final de semana? Não há informação dele. A mais brilhosa? A mais brilhosa. Vou checar, vai. Portuguesa que até agora vai mal. Jogou oito partidas, empatou três e perdeu cinco. Não é compatível com a história de um clube fundador da Federação Paulista de Futebol. Que é a Portuguesa Santista, né? É totalmente incompatível esse momento que ela vive com a própria história que ela tem, né? Eu comecei a carreira na Portuguesa Santista, lá pela Rádio Atlântica. O Flavinho estava lá na nossa equipe, né? O gerente da rádio mandava eu cobrir uns jogos doidos lá para Sorocaba. Eu entrava dentro da van lá com o pessoal e ia embora. Comecei ali, cobrindo, ficando atrás do gol. Muito jogo em cadeia. Cobrindo as suas narrações, por pouco, pouco, pouco. Por muito ou pouco mesmo. Tá bom. Aldo Neto, muito obrigado. Aldo, alguma bomba para o final do Bruguenho? Você deixou agora para dar notícia final? Vocês querem bomba mesmo? Não? Eu estou atrás da informação que você pediu, Armando. Qual é? Da portuguesa, quando joga. Então, enquanto isso, o Samir dá o destaque dele. Deixa eu falar primeiro. O Santos, Armando, volta aos trabalhos amanhã. Deve agora jogar com a equipe titular no próximo domingo. Fica essa dúvida em relação ao ataque. Para mim, não tem dúvidas. O Nilmar deve entrar no segundo tempo, mas no decorrer da partida, o Aldo trouxe uma informação que ele pode ser titular. O Renatinho volta. O Renatinho, Armando, existe a possibilidade de ele retornar neste domingo ou contra o Cruzeiro. Não é certeza. Tem sempre esse mistério em relação ao DM do Santos. Outra coisa, o David Brás volta. O David Brás volta. No lugar de quem? Volta? Volta no lugar do Gustavo Henrique. Tem certeza? Tem. Ele e o Lucas Veríssimo. Gustavo Henrique é banco. Não estou falando que mereça. Para mim, os dois melhores zagueiros do Santos hoje são Gustavo Henrique e Lucas Veríssimo. Lucas Veríssimo. Você está querendo dizer que o Gustavo Henrique... O Gustavo Henrique é fera. É muito melhor jogador. Sim, mas tem que readquirir pouco a pouco a posição. Exatamente. É isso? Eu já... Dois, três jogos para mim já estava ótimo. Titular absoluto. Flavinho. Boa noite. Só isso, Flávio? Só isso. O Flamir, ele... É muita polêmica. O que é isso? O Flavinho sentiu que o Flavinho não gosta. Meu querido... Fazer a visita aqui de quinta, ele nunca... Leonardo Barbosa, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Obrigado. Forte abraço. Posso dar a informação? Sábado, no Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul. Correu atrás da informação. São Caetano e Briosa. Então, portuguesa Santista joga sábado no estádio Anacleto Campanella contra o São Caetano. Também no sábado, às 19h da noite, um pouco mais tarde. Joaquim de Moraes Filho, em Taubaté. Taubaté, time do presidente da Federação Polícia Reinaldo Caneiro Baço, versus Santos B. Santos B. Qual é o ataque do Santos B, você sabe? O Diego joga, né? Diego Cardoso e Diogo Vitor. Isso, isso, são os dois. Diogo Vitor é... E no domingo... Bom jogador, né? Bom jogador. O São Paulo B joga com o Aldax, 10h da manhã, no Cícero Palpeiro de Toledo. Fiquem na sequência com o companheiro Pedro Alcântara. Ele vem aí na sequência da grade, aqui na Santa Cecília, emissora que notabiliza-se como a emissora dos grandes eventos. Nós estamos de volta amanhã, sexta-feira, na faixa de 11h da noite, com a graça de Deus. Muito obrigado. E faz a festa pra galera Aqui o compromisso é com a verdade A nossa autenticidade vem da nossa independência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali pro bate forte E é líder de audiência Por isso é que o esporte por esporte Joga ali pro bate forte E é líder de audiência A bola rola, leve e solta por aqui Olha nesse estilo e só tem fera A equipe, o esporte por esporte Entra em cena e faz a festa da galera A bola rola, leve e solta por aqui